Na moto não vamos, patrãozinho! Rapaz! Olha, está aí a minha aí, olha! Olha! Vai vendo! Ei! Realmente a moto é nova mesmo! Ei! É nova! Mas você disse que trocava na minha! A sua... Eu só estou trocando porque a sua você disse que é 2018! A minha é 2018! Ela é moto mais poçante e eu quero para fazer rali! Pronto, foi dar certinho, patrãozinho! Sabe por quê? Porque olha! Eu pego ela aqui, olha! E sai... Ei! Pense numa moto boa! E está trocado! Você segura a palavra! É! Dou um no outro! Um no outro! Apoiou fazer o seguinte! Eu dei logo a chavinha dela para cá! E vou dizer um negócio a você! Presta atenção! Depois que eu troco! Pode dar as mulhaxas para os cachorros! Pode dar as mulhaxas para os cachorros! E vai logo, vai logo que de três... De três horas da tarde eu estou lá na sua casa! Passa de três horas que ela está lá em casa! Bem enroladinha lá na lona! A outra está enroladinha na lona! Está assim! A minha é nova! Está tão nova! Olha! Tem tanta coisa nela! Ela é tão nova que você vai se surpreender! Ei! Como ela é boa viu! Ei! Três horas viu! Três horas! Vai lá! Vai lá! Ei! Apoi! Vai lá! Pega e vai lá viu! Ei! Primo! Rindo! Quanto tempo meu primo! Ei! Por que está se sucedendo homem? Ei! Ei! Eu vou dizer um negócio assim! Mas que moto arrumada é? Ei! Homem! Ei! Sabe de quem foi essa motinha? Não sei não! Mas é linda demais! Não foi de patrãozinho! Não! Patrãozinho! Patrãozinho sabido! Ele ia dar fim uma moto dessa! Por que? Olha Zé Trambique! Sabe que foi que ele fez? Eu imagino! Ele me levou lá para a piscina hoje! Hoje ele acabou de me lascar! Como assim homem? Ele pegou um cordão de ouro e disse! Olha Primo Rico! Eu aposto! Essa caixinha é o demais Zé Trambique! Sabe que foi que ele fez? Fez! Se tu conseguir pegar o cordão de ouro Primo Rico! É teu! Eu pulei na piscina! Quando eu mergulhei! Cadê o cordão de ouro homem? Já estava no teu bolso! No meu bolso? No teu bolso aí! Ele estava com o cordão de ouro já em cima! Já transição fez com tu? Como eu achava que eu ia pegar o cordão de ouro dele se ele puxou? Com cordão! Ixi Maria! Agora só que é o seguinte! Ele se lascou-se nessa! Sabe por que? Eu troquei aquela moto! Aquela moto que tu me deu fim! A Julieta? A Julieta! Aquela pretinha! Ixi! E eu disse assim a ele! Aí ele agora fez um negócio bom! Ei! Eu disse a ele agora só que é o seguinte! Eu troquei no escuro com ele! No escuro! Ele me deu a moto dele! E eu disse a ele que ele estava querendo uma moto macho! Ah! Para rali! Ei! E aquela moto não dá certo mesmo para rali! Dá certo! Aqui é a moto ideal para ele! Exatamente! Era assim! Essa aqui agora é nossa! Aí ele disse! Primo Rico! Eu troquei a minha moto em 2013! Tu está dizendo que a tua moto é nova! 2018! Eu digo! Está trocado! Ele disse! Está trocado mesmo! Digo! Está trocado! Ele me deu! Agora só que é o seguinte Zé! Ele não viu a minha moto! E a minha moto é aquela que eu aparei de tua! E não foi a gente que não trocou no escuro! No escuro! Mas não se preocupe não! Vou dar um jeito na moto! Agora vamos andar na moto com a ação! Então vamos a gente da outra! Vai lá! Vai lá! Pode deixar comigo! Ei! Mas tu faz um negócio rápido! Já está! Só para meia hora! Só ouvir isso! Valeu! Patrulhinho! Eita Zé! Trambi! Como é que está? Eu estou vendo! O que o senhor faz por aqui? Rapaz! Eu... Você viu o Primo Rico na moto? Eu vi ele na moto mesmo! Que coisa linda! Eita! Rapaz! E eu não dei uma trocada na minha moto! Rapaz! A minha é 2013! Você viu né? Você conhece! Conhece! Aquela moto é boa demais! É boa! Aí a dele é 2018! E a dele é melhor ainda! Homem! Você não sabe! Eu ganhei! Eu ganhei com a caixa de som dele e o celular! Ixi! Que negócio! Mas na troca da moto? Não! Foi um negócio lá na piscina! Enrolado! Enrolei! Aí! Homem! Aí ele disse a motona dele é 2018! 2018 aquela moto! Aí! E ela foi tua? Foi minha! Foi minha! Foi tua! Eita rapaz! Eu fiz um bom negócio! Não! Você fez! Foi a moto que foi minha patrulha! Você pegou a melhor moto! Eu não quero para rali! Ixi! O motor dela é muito forte! Ixi! É muito forte do motor! É não! É não! Quando eu ganhei uma calcinha de tudo a moto nem reclamava! Você já viu a moto reclamar? Não! Aquele eu não reclamava não! Como é que está a documentação dela? Documento? É! Está novo! É mesmo é? Está novo, documento está novo! Eita rapaz! E os pneus? Redondo! E o irraio? O irraio está tudo no lugar! E o tanque? Ixi! É polimento de primeira qualidade! A tintura dela é preta! Foi pintado lá e reformado! Eita rapaz! E ele disse que é enrolado na loninha? Homem é um zelo! Não sei se ele não tem por aquela moto! Porque eu não sei que você conseguiu tirar aquela moto dele não! Porque a moto dele rapaz! Por aqui não tem igual a dele não! Por aqui não tem uma moto igual a dele! Eita rapaz! Para eu filmar um bom negócio mesmo! Apoio! Vai simbora! Vai passando! Vai passando! Que eu vou ver se encontro com ele! E quem é que vai lhe entregar a moto? Limpe para ele! Manda ele entregar a moto a você! Que ele traga a moto a você! Está certo! Está bom! Vai pelo lado da sombra viu! Que é para não queimar muito! É! Eu sabia que eu ia lascar! Eu ia lascar o patrãozinho! Primo Rico! Oi Zé Trambique! O negócio deu certo? Ei! Deu certo demais! Homem! Homem! Ele já vem ali no meio do caminho? Apoio! Vai fazer o seguinte! Homem! Já que essa desgraça foi tua mesmo! Fica aqui mas para entregar a ele! Eu não vou entregar essa desgraça não! É que eu vou entregar a rita! É que eu vou entregar a rita! É que eu vou entregar a rita! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Meu Deus! Muito obrigado! O senhor sabia! Que eu me dava bem de todo jeito! Oh meu Deus do céu! Olha! Mais homem! Não é bem enroladinho do jeito que o bichinho falou! Eu vou abrir bem devagarinho! Que é para eu ver! Que é... Ele deve ter deixado a chave! Obrigado! Meu senhor! Muito obrigado! Oh meu Deus do céu! Isso é uma coisa muito linda! Eu... Eu faço bons negócios! Eu... Olha! Ih! Uma desgraça dessa! Oxi! E a moto que aquele miserável falou e não era... Vai! 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 E essa desgraça... Pô! E essa... Rapaz! Eu não digo um negócio desse! Será que aquele miserável... Mãe homem! Pelo amor de Deus! E eu perdi a minha motinha! Homem! Essa bosta vale nada rapaz! Isso é uma desgraça! Isso é uma moto velha de sucata! Essa bosta não vale nada não! Eu perdi minha moto por uma bosta dessa! Mas rapaz! Eu vou dizer uma coisa para você viu! Deus me livre! Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês viu! Uma desgraça! Nem em casa ele está pior! E essa bosta só pega se for fogo! Eu pego aquelas dois miseráveis! O tá... Olha! O tá do Primo Rico! E o tá do Zé Trambico! Meu amigo! Eles dois juntos! Olha a bosta que eles querem! Mãe homem! Eu vou dizer uma coisa para você! Não! Deus me livre igual! Isso não é moto de ninguém não rapaz! Aquilo é os condenados mesmo! Que desgraça! Ô!